E aí gente, boa tarde! Vamos usar casca de banana no rosto. Isso é maravilhoso, palinha de expressão, dá brilho no seu rosto, tira a ruga, mancha. Isso aqui é ter berruga pura. É maravilhoso, emagrece, é bom pra tudo. Entendeu? Então vamos usar aqui, ó, um pouquinho. Vou abrir ela aqui. Vou raspar com essa colherzinha, porque eu não achei a mim de prática, mas ela tem que ser de prática. Deixa eu abaixar aqui o seu zé. Ó, vai tirar tudo isso aqui. Tudo. Madama, já casca de banana, casca de banana é maravilhosa, é maravilhosa. Ela verde, você está fazendo o negocinho dela aí, a farinha dela também é maravilhosa, pra tudo, até de prensa, um cura. Gente, a banana é bom pra tudo, né? A gente está com fome e como uma banana, é ótimo, maravilhoso. Eu vou pôr pouca, porque eu vou guardar essa aí. Por que eu vou pôr pouca? Porque eu vou passar só isso aqui. Vou colocar copaíba, não estou fazendo marca de nada, porque eu comprei, depois vocês vão ver com o que que eu vou vir. Olha isso aqui. A copaíba é ótima, é maravilhosa. Ela é boa pra machucado, ferida mesmo aí, boa pra dor, usa. Agora eu vou aqui, vou passar só meu cabelo, eu tenho que passar a nogueira. Gente, está crescendo, viu? Olha o tamanho desse cabelo, vou pôr aqui. Olha o tamanho desse cabelo. Banana. Vamos usar banana. Madama, já é bom, mas é ótimo, maravilhosa. Vocês vão usar nos seus rostos. Madama, de quanto tempo eu uso? Bom, gente, isso aqui eu passo todo dia de manhã no meu rosto. Eu uso todo dia de manhã no meu rosto. Tá bom? Mas aí vocês é que sabem, ah, vou comer uma caça de banana. Então, eu como a banana todo dia. Amo banana. Então, não joga a caça fora, que você só come a banana, você lembra da madama. Ah, gente, a madama falou com a caça, que é boa. Pros dentes, pro rosto, pra tudo. Tá bom? Não joga a caça de banana fora. Fazer bolo. Ela é boa pra tudo. Já falei, vou passar aqui, que aquele meio é seco demais. Vou esperar aqui um pouco, tá? Eu já venho com ele limpo. Quantos minutos, madame? Vou ficar uns 15 minutos com ele. Tá bom? Cai tudo mesmo. Não tem problema nenhum. É rapidinho limpo. Tá? Ficar 15 minutos com ele. Já deu isso, que o tempo que eu tô aqui. Né? Já deu isso. Eu volto e limpo. Vocês entram aí na internet. Olha como é que ficou preto, gente. Olha como é que fica preto. A banana, eu vou te contar. Essa eu vou descartar, que eu já usei. Vou guardar essa aqui, porque eu não usei. Vou guardar ela. Vou gelar. Entra aí, pergunte o benefício da casca de banana. Olha o brilho. Olha o brilho. Pergunte aí o benefício da banana, da casca de banana. Eu vou usar. Rosa Mosqueta. Eu já tomei banho. Tem que ser que eu limpi. Eu ia dormir com ele. Vocês que sabem, tá bom? Mas dá, eu posso usar de 15 em 15. Igual eu falei. Eu uso isso aqui todo dia. Com a banana, já passa a banana no rosto. Passa. Não tira assim. Está mostrando que pode tirar. Vocês podem guardar na vasilhinha. Com a copaíba tem um cheiro muito ruim. Tem um cheiro muito ruim. Mas ela é um santo remédio. Pergunte aí na internet. O que a copaíba faz? Vocês vão ficar de queixo caído. Vocês vão ficar surpreendidos. Pergunte aí para vocês. Olha isso aqui, gente. Olha as mãos. Olha. Olha as minhas mãos. Olha isso aqui. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Se inscreve no canal, deixa o like. Faz isso aí. Vocês não vão se arrepender. Não vão. Não joguem a caça e banana fora. Está com Deus. Deixa o like para mim. Beijo. Tchau.